Então, o Machado é um menino que fez uma boa temporada conosco, realmente há uma dificuldade, porque ele é vinculado ao Grêmio, tem algumas outras situações também para ele, a gente tem um interesse de continuidade, até iniciamos algumas tratativas, mas tem alguns fatores que podem dificultar, então tem o desejo, mas não vai ser uma tarefa fácil, até porque nós temos já pensado em paralelo em outras alternativas, mas é um jogador que nós gostamos muito, acho que ele também se identificou com o clube nesse sentido, mas tem algumas variáveis aí que podem dificultar, mas a gente tem que estar atento a outras alternativas também.